O segundo encontro da Comissão de Prevenção do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas contou com representantes da Polícia Militar, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria da Juventude e Comunidades Terapêuticas do Maranhão. Nós vamos tratar sobre as pautas que foram levantadas lá e dar continuidade ao estudo do Plano Estadual de Políticas sobre Drogas que trata sobre as ações decenais nessa área de prevenção e também em outros três eixos da política sobre drogas no Estado do Maranhão. Entre os assuntos tratados estava a apresentação do Plano Estadual, a discussão sobre a criação de uma Secretaria de Estado de Políticas sobre Drogas, a criação de uma Lei Estadual de Políticas sobre Drogas e a proposta para a Secretaria de Cultura para realizar durante o São João ações de prevenção. A Comissão de Segurança da OAB Maranhão contribuiu com as discussões. A OAB institucionalmente se preocupa com as causas sociais, desenvolvimento de políticas em parcerias com as instituições públicas e privadas para desenvolver ações, projetos que possam prevenir e também fazer uma retenção de toda essa prática tanto delituosa quanto também uma prática de saúde pública. O representante do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, participou do debate e destacou a importância do Programa de Conscientização de Crianças e Adolescentes contra as Drogas nas Escolas. Esse programa representa na realidade vida, porque a gente trabalha com vida, valores, é importante a sociedade, toda e qualquer outra instituição, tanto estadual ou ONG, não importa. É a gente investir na vida através da educação, através da prevenção. E a prevenção a gente entende como uma antecipação, antecipação a qualquer situação danosa. E a gente faz isso através do compartilhamento de valores que são fundamentais para a construção de uma cidadania participativa e inclusiva. Rosanir é da Comunidade Terapêutica do Maranhão e há 10 anos cuida de pessoas com dependência química. Para ela, a participação do poder público no combate às drogas é fundamental. Hoje o governo federal, o estadual e o municipal estão trabalhando nessa questão, porque é muito comum em todo o Brasil e em todo o mundo, essa questão das drogas. Então essa droga, ela não afeta só o sujeito, mas ela afeta toda a família. Então é uma tragédia na realidade. As drogas é uma tragédia mundial. Legenda Adriana Zanotto